Tem uma coisa no Rio de Janeiro que, como não, é, as coisas são um pouquinho mais, tipo, complacentes, sabe, então, é, você meio que tem esse tempo pra você poder fazer o seu som, testar, falhar, errar, sabe, fazer de novo, sabe. Eu faço música todo dia, toda hora e tenho muitos projetos, então, se eu, eu não tenho, eu não, eu nunca senti uma pressão de carreira aqui, sabe, é, tipo, é engraçado que as pessoas chegam e falam assim, ah, mas, você faz música, é sua carreira, e eu, tipo, assim, eu nunca tive uma carreira aqui, eu só, tipo, sei lá, fazia música e me chamava pra tocar numa festa ou outra. É, aqui rola uma coisa que, os bairros são muito musicais, então, a cada lugar que você tá, é, de repente, você tá se deparando com um ritmo diferente sendo reproduzido. Ouvia muito, muito charme, por causa do meu pai, R&B, minha família toda, né, era pagode. É, meu irmão ouvia funk, eu sempre gostei de umas músicas mais estranhas também, então, aí, é, quando eu comecei a fazer som, eu só juntei tudo que eu ouvia. Cara, hoje, é, a música cresceu tanto de uma forma, assim, questão de equipamento, questão de, é, facilidade de comprar, que hoje qualquer um tá tendo um home studio, tá, tipo, tá conseguindo fazer teu som ali de casa mesmo, né. Vejo pessoas muito novas, muito novas mesmo, assim, começando a fazer sonhos, tipo, com uma mixagem muito boa, com uma produção de muito bom gosto. Com a gente relê várias coisas, mistura com música brasileira, assim, mas a música mesmo criada aqui, nesse, nesse gênero de música de máquina e sequenciada e tal, é o ponto mesmo. Na música eletrônica, na nossa cena e tal, é muito baseado em house, techno, disco, que é uma coisa que já foi muito feita, mas a gente aqui, pelo menos, acho que rola umas misturas, que não tem muito em outro lugar, assim, que são umas coisas meio, meio mambembe, meio improvisado, mas que às vezes viram uma coisa super maneira, assim. Às vezes de usar sample ou não, mas uma coisa meio fora da caixa, assim, que eu acho que tem aqui, que é bem característico, sabe. Eu diria que se tivesse um bar da cena no Rio de Janeiro, um lugar em que você vai tomar uma serva e sempre tem algum outro conhecido do rolê, assim, é a Comuna, saca. Agora o desvio também, mas a Comuna já tá aí há muito mais tempo, saca. Eu sinto, tipo, que aqui eu posso tocar qualquer coisa que eu queira e que eu vou ter uma aceitação, assim, as pessoas estão numa fase muito aberta, assim, muito de querer conhecer, de querer, sabe, não só a música, mas à noite também, de tudo que isso envolve, assim. Então, eu acho que é isso, assim, é a liberdade, a experimentação. O mais legal é que ainda tem muita coisa pra desenvolver, assim, na cidade como um todo. Tem muito lugar na cidade pra descobrir, tem muita gente pra ouvir ainda, tem muita gente que começou a tocar, tem muita gente que já tá tocando há bastante tempo, mas que pode tocar há muito mais tempo ainda. A gente tem, assim, um leque de possibilidades muito grande do que que a gente... pra onde a gente pode levar isso, assim. Eu amo tanto organizar festa que tocar, tipo, a festa não é feita pra eu tocar, é mais pra... como... quando eu toco, a ideia é de criar um momento, construir uma história. Quando eu organizo uma festa, a ideia é de construir um momento de uma outra forma. Então, pensar em tudo e botar as coisas onde eu quero, onde eu penso que isso vai trazer uma energia boa sempre. A minha pesquisa, ela vai, assim, tipo, se a música, ela mexe comigo de alguma forma, eu vou tentar botar ela dentro do meu set, de alguma forma, independente de qual gênero seja, né? Um samba mixado com break beat, ou então... aí depois vai pro carimbó, aí depois vai pra cúmbia digital, aí acaba no drum and bass, enfim. Não só a música pra dançar, pra incomodar também. Ah, a vitrolinha surgiu de eu botar meus vinis que eu tava acumulado em casa, num barzinho, na cantareira. Era só um toca-disco e um mixer que eu botava um delay ali que fazia, tipo, as ondas de dub. Então, a Lapa 55 Rádio é um local de encontro e divulgação da cena do Rio de Janeiro, né? Quando a gente tá na Lapa, eu entendo que tem também uma pluralidade maior de som, assim. Você tem o samba na Lapa acontecendo, você tem o hip-hop acontecendo, que a Lapa é muito famosa pelo hip-hop, né? A Lapa, ela influencia muito na rádio também, né? Porque não tem como tá no meio da Lapa e fazer só música eletrônica, sabe? O Rio era só a Zona Sul, nada acontecia no centro. Pra você fazer uma festa no centro acontecer, você tinha que trazer um DJ muito famoso, assim. Porque senão ninguém vinha, assim. Hoje em dia ainda é uma luta pra vir. Mas como eu te falei, tem essa cena nova acontecendo, então tem mais jovens, o pessoal vem pro centro. Porque é mais destemido, tem mais energia e tal, e aí vem e faz acontecer. Quando a gente falou, pô, a gente vai abrir um bar no centro, eu falo, ah, vocês são loucos, cara. Tipo assim, o centro tá abandonado. Eu falo assim, cara, mas acho que a gente não tem que ver dessa maneira. Acho que a gente tem que ser otimista, sabe? A gente tem que colocar as coisas um pouco, pensar de maneira otimista. E aí, pô, no começo foi um pouco difícil, assim, pra gente. Porque quatro meses atrás, você andava aqui, não tinha nada, nada. Então a gente pegou esse espaço aqui, que era tido como, teoricamente, esquecido. E a gente quis fazer uma revitalização em cima disso. Gente, agora vivendo aqui com mais frequência, sim, a gente anda e, cara, muita coisa desativada, muita coisa parada, sabe? Então é muito foda também tu poder dar utilidade pra esses espaços, assim. Mas acho que com certeza tem uma diferença, assim, né? Tem uma, algo um pouco mais solar mesmo, que o Rio tá no DNA, assim, né? Que é desde, sei lá, o carnaval esse ano foi rave atrás de rave, assim. Não teria como isso morrer, eu acho, sabe? Apesar de não ser uma cultura de arte e da festa não acabar e tal, como tem em outros lugares, é que tem uma coisa de, tipo, beleza, a gente não tem isso tudo, mas o que tem a gente não larga a mão, sabe? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.